E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 136 da prova amarela da reaplicação do Enem 2020. Então bora lá, questão 136. Um curso é oferecido aos finais de semana em três cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das três cidades onde o curso é oferecido ao sábado pela manhã, pernoitam nessa cidade para participar das atividades no domingo e retornam às suas casas no domingo à noite. As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra essas despesas por final de semana registradas no ano passado. Para planejar as despesas para o próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de 15% com hospedagem na cidade A, 20% com alimentação na cidade B, 5% com alimentação na cidade C. O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano em porcentagem em relação às do ano anterior é melhor aproximado do T. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser a porcentagem do aumento. Então se eu quero saber qual que é a porcentagem do aumento, como que eu soluciono o golizado? Basicamente o seguinte, eu descubro primeiro qual que é o valor inicial, ou seja, quanto que eles gastavam inicialmente. Depois eu descubro quanto que aumentou, eu comparo pela aquela coisa que vocês amam muito, que é a regra de três. Feito essa comparação, a gente acabou com o exercício. Então bora lá, bora resolver que eu tenho certeza que a gente consegue. Então vamos lá. Eu sei que o custo inicial é a soma de tudo isso aqui. Então vamos lá. Vamos colocar aqui valor inicial é a soma disso tudo. Eu tenho aqui 1.400 com 1.800. 1.400 com 1.800, isso é 2.800. 2.800 com 1.400 é 3.200. Então eu vou ter aqui 3.200 mais 800 com 2.000 é 2.800. Então mais 2.800 mais 1.500 com 3.500, 500 com 3.500 é 4.000 com mais 1.000, 5.000. Então eu vou ter aqui 5.000. Beleza? Então eu tenho aqui que o seguinte, 3.200 com 2.800, 200 com 800 é 3.000. 3.000 com 3.000 fica 6.000. 6.000 com 5.000 fica 11.000. Então a gente tem aqui que o valor inicial é 11.000. O que eu preciso saber agora? Eu preciso saber qual que é o aumento desse valor. Então como que eu descubro o aumento? Ele diz o seguinte, que na cidade A aumentou 15% com a hospedagem, na cidade B aumentou 20% com a alimentação e na cidade C aumentou 5% com a alimentação. Então vamos lá, vamos colocar o valor aumentado. Eu tenho aqui 15% com a hospedagem na cidade A, então 1.800, eu quero saber 1.800 vezes 0,15. Mas Eduardo, por que que vezes 0,15? Gente, eu quero saber a porcentagem de quanto aumentou. Para eu calcular a porcentagem, eu só preciso saber o valor que aumentou. Então por isso eu só preciso calcular o quanto aumentou. Eu vou ignorar o que não aumentou. Então vamos lá. Aqui aumentou 20% com a alimentação na cidade B, então mais 800 vezes 0,2. Mais 5% com a alimentação na cidade B, então mais 1.500 vezes 0,05. Beleza? Então o valor do aumento vai ser igual. 1.800 vezes 0,15. Eu sei que 10% de 1.800 é 180. 180 mais metade de 180, que se refere ao 5%, vai ser igual a 180 mais 90, que no caso é 270. Então eu tenho aqui 270 mais 20% de 800. Eu sei que 10% de 800 é 80. 20% é 160. Então mais 160. E aqui, mais. 1.500 vezes 5%, eu sei que 10% de 1.500 é 150. 5% vai ser 75. Então mais 75. Beleza? Eu tenho 270 mais 160. 270 mais 100, 370. 370 mais 60, 430. 430 mais 75, 505. Então eu tenho aqui 505. Então esse foi o meu aumento. Sabendo o aumento e sabendo qual que era o valor inicial, só fazer regra de 3. Então eu tenho aqui que 11.000 está para 100%, assim como 505 está para X. O que eu faço agora? Basicamente, eu tenho que 505 multiplica por 100 e divide por quanto? Divide por 11.000. Então esse zero corta com esses dois zeros aqui e eu vou ter o seguinte, eu vou ter que isso aqui é igual a X e eu vou ter 505 dividido por 110. 505 dividido por 110. Se eu fizer a conta, vai dar aproximadamente 5%. Porque ele quer saber o valor aproximado. E se eu tenho aqui 505 e 110, eu sei que vai ser aproximadamente 5%. Então se é aproximadamente 5%, fazendo as nossas contas, a gente já consegue analisar as alternativas. Não precisa fazer essa divisão. A gente sabe que é aproximado, então aproximadamente 5%. E aproximadamente aqui os nossos valores, vai ser a nossa alternativa A. Então é isso, rigorizado. Exercício simples. A gente só precisou calcular o valor inicial e depois calcular o quanto que aumentou. E assim a gente consegue descobrir por porcentagem. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações para não perder o vídeo, nenhuma dica e nenhuma unidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.